Olá meu amigo, boa tarde, boa tarde, mais uma vez aqui vos fala seu amigo Juarez Espíndola e hoje nós estamos aqui na Praia da Cal. Praia da Cal é uma das praias que fica bem ao centro da nossa orla aqui, nós temos a Praia de Itapeva lá no fundo, depois do Parque da Guarita onde gravamos ontem pra você, depois nós temos assim a Itapeva, o Parque da Guarita e vem seguindo com as torres, a Torre de Fora, essa aqui é a Torre do Meio ou a Torre das Furnas, que você já viu aqui, que dá a denominação do nosso município, é as três torres, né? Torre de Fora, Torre do Meio e a torre aqui do Morro do Farol que eu vou girar pra mostrar pra você aqui, aquela aqui eu vou fazer um 360, essa aqui é a Torre do Morro do Farol que são as três torres basálticas que dão o nome à nossa cidade de Torres, a mais bela Praia Gaúcha. Então, hoje estamos aqui mostrando pra você, convidando você a conhecer um pouco mais de Torres que é o nome da nossa série, essa aqui que estamos gravando para a nossa agência a nossa agência que, se eu não estou enganado agora, ela se chama Moinhos Moinho ou Moinhos, uma coisa assim, mas é de Itapeva, São Paulo e faz um excelente trabalho pra nós, na pessoa do seu Rodrigo Serrão grande profissional, grande amigo, educado, parceiro e então é assim que a Espíndola Imóveis faz as suas mídias através da parceria com o nosso amigo Rodrigo Serrão, lá de Itapeva, São Paulo. Então, nós estamos aqui mostrando pra você, como já dissemos, as belezas de Torres e os encantos da mais bela Praia Gaúcha e lembrando você o nome da nossa série que se chama Conheça Torres. Olha aí, olha que maravilha, o que é que você vai encontrar aqui na cidade de Torres e nós, é claro, da Espíndola Imóveis, sempre com você, sempre te oferecendo o melhor serviço imobiliário de Torres e região. Temos algum tempo de experiência no mercado já, são mais de 35 anos já, pra não falar 40 que a soma é essa, né, a gente fala que é um pouco mais de 35, mas já chegamos aos 40 anos de atividade, eu e meu irmão, Jairo Espíndola e a nossa equipe, eu sou o Juarez Espíndola e a nossa equipe toda lá, que é uma família, nós atendemos você ali na rua Júlio de Castilhos 365, a nossa loja é a 7, o nosso fone é o 51-3626-2900. Então vamos fazendo um girão aqui, bem legal, um giro bem bacana, de final, logo depois aqui do Morro do Farol, você tem a prainha e olha como tá a cor da nossa água do mar aqui de Torres hoje, olha que legal, que linda que tá a água, né, a gente viu, nota-se que não tem ninguém, é claro, né, porque todos sabem que nós estamos em pandemia e que tá proibido do banho, essas coisas aí, por isso que o pessoal não vem pra praia, respeitando o distanciamento, o cuidado com a pandemia, né, então é isso aqui pessoal, olha pra você, Torres é o seu lugar, esta é a sua praia, encerramos então em nome da Espíndola Imóveis, a sua agência de negócios em Torres e região. Um grande abraço desse amigo Juarez Espíndola, tchau!